Música Bonita essa ponte hein Bonita a ponte Lindo, lindo, lindo Música Oi gente, e aí, tudo beleza? Olha nós aqui de novo, mais uma gameplay Pro canal LW Games É isso aí E hoje, Eurotruck Simulator 2 Nossa série Aí, né, Oiapok Simulação extrema Hoje, o nono capítulo, gente Depois de um capítulo desastroso aí Do oitavo capítulo Aquele trecho ali, né Ali de Santo Antônio de Jesus até aqui Itabuna, é um trecho que a gente Teve muitos problemas, acabamos Batendo aí também, né Vamos agora Vamos continuar descendo aqui a nossa viagem Beleza? Então gente, lembrando a você E nós estamos na nossa terceira viagem É, da nossa rota Né, nossa rota é de Oiapoca, Chuí Então essa terceira viagem Que nós iniciamos em Santo Antônio de Jesus Um destino final em Itaguaí Lá no Rio de Janeiro, tá gente? Nós estamos aqui em Itabuna Aqui na Bahia, tá? Então nós vamos descer aí Pelo menos aí É, vamos programar aqui até onde que a gente vai Pra gente não ficar perdido Então eu vou descer, galera Tamaracá Nápoles Tamaraju Então eu vou tentar descer até Posto das Almas E aqui a gente para a nossa viagem Tá gente? Então eu vou até Mucuri aqui Um pouquinho à frente Nesse posto de gasolina que tem aqui Tem um ponto de ônibus aqui Eu vou estar parando aqui em Mucuri Combinado? Beleza? Então vamos lá Então a gente vai seguir até Mucuri Essa é a nossa rota final desse décimo capítulo Beleza, galera? A gente não estourar mais em um limite aí É, da viagem Tranquilo? Gente, já que nós vamos aqui iniciar nossa viagem Enquanto eu vou tirando o ônibus aqui da vaga Vamos nessa É, eu convido a você que ainda não é inscrito no nosso canal A se inscrever aí no nosso canal Por que que eu bati? Que não tem nada atrás, velho Tem alguma coisa fantasma aqui Tem condição não, hein? E eu nem dei o sinal de batida, né? Só deu barulho Pra entender Então galera, é Que você, se você ainda não é inscrito no nosso canal Convido a você a estar se inscrevendo no nosso canal E a chuva tá que cai, hein, galera? E a chuva tá que cai E o trânsito tá violento ali pra gente atravessar, hein? É Então vocês que não é inscrito ainda Inscreva-se Clica no sininho aí pra receber as notificações Né? Se você estiver no celular Não esqueça de marcar todos, galera Porque aí você recebe tudo Opa, então você tá bom Agora dá pra atravessar, hein? Pelo lado de cá Acho que já tem um Bora Só a gente vai mofar aqui, né, galera? Que esse trânsito aqui não para, não Pela direita Que esse carro morrendo aí Por causa da batida da última Gameplay Vocês já viram, né, galera? Então, gente, vamos lá Esse é o nono capítulo aí Da nossa série, tá? Previsão era de 15 capítulos, galera Mas eu acho que vai ser um pouquinho mais Porque eu calculei os 6 mil A 8 mil quilômetros Tá dando mais que isso É muito chão frente a rodar Já rodamos quase 4 mil quilômetros aí Tem muito chão pra rodar A frente ainda Vocês já viram, né? Gente, a esquerda Veio que quis ir pra Porto Seguro Rapaz, mas tá chovendo muito Deixa eu aumentar esse limpador aqui O quê? Se não a gente... Tá chovendo demais Então, gente Recapitulando aí Nós já fizemos aí Oito capítulos Infelizmente O último capítulo aí Foi um capítulo Tenebroso Um trecho horrível Nós batemos o ônibus Infelizmente Bati o ônibus Siga em frente O sinal Não ganha na 101 Vai entender isso Cruzando a boca Na verdade Acho que a direita Que é Porto Seguro A esquerda E agora Fiquei na dúvida Vamos lá, galera Vou segurar o Leos, né? Falando errado A esquerda mesmo Era para Leos Não vou segurar Falei errado Galera Então, gente Tivemos uma viagem Um trecho Tanto quanto complicado Passamos no lugar Que tinha umas rochas Praticamente no meio Da BR Esbarramos o ônibus Acabei invadindo A contramão Bati de frente Com uma carreta Finalizando o vídeo Finalizando o vídeo Bora aqui na rodoviária De lá Com uma estreita Batindo o poste Duas vezes Fui passar Numa rotatória O cara avançou E bateu em mim É... Foi desacerto Na última aí Mas... Não deixe de assistir não, galera Ficou muito bacana Muito bacana Rapaz, não é que está chovendo De confusso? Tá chovendo, hein? Agora eu vou falar com vocês, né, gente? A gente está fazendo esse trecho aí Mas que paisagem bacana Que ficou o mapa é A, hein? Gente, isso que é o mapa é A, tá? Para quem não conhece aí Eu quero até banalizar aí A equipe No mapa é A, hein? Porque está bonito Está bonito Está bonito mesmo Parabéns a vocês aí Que nos proporciona aí Essa maravilha aí Paisagem muito bacana, gente Pessoal, eu estou vendo aqui Estou rodando Regiões diferenciadas Você sente que você está Em regiões diferentes mesmo Norte Nordeste Sudeste Agora eu já rodei no Sudeste Centro-Oeste também já rodei ali Você sente que você está diferente Dá para saber que você está Em uma região de semiárido Dá para saber direitinho O clima Ficou muito bacana Pela paisagem, né, gente? Pela paisagem você Percebe isso aí Então, parabéns aí Gente, para quem não sabe O mapa é A Hoje É o maior mapa Brasileiro Para a Euro Truck Simulator Com 600 cidades De acordo com o Restanho Quase 650 Na próxima versão Que vai sair Tá, gente? O Restanho aí É um idealizador aí Do mapa É um idealizador Esse mapa é A Então, gente São quase 650 cidades Que mapa que tem 650 cidades Gente, é muita cidade Né? Eu não sei se o Promotes Tem essa quantidade de cidades Gente O Promotes é o maior mapa Hoje A nível mundial aí Né? É, a nível internacional aí O maior mapa é o Promotes Inclusive no outro vídeo Eu destaquei lá E deixei umas Se não assistiu o vídeo Lá vai ter Tem um Você deve ter acessado aí O canal do Game Master Que joga muito No Promotes, né, galera? Lá no Bruno O canal do Bruno Meu conterrâneo aqui De BH Então, assim, gente Hoje o maior mapa Brasileiro aí É o O mapa é A E um destaque que eu dou No mapa é A É o seguinte Ele é Zero reais É gratuito Opa Ô, meu filho Morre não Tô da curva Uai, bola de durece Então, o mapa aí O maior mapa brasileiro É gratuito, galera O único trabalho Que você tem pra ajudar É lá Curtir Clicar no sininho Lá no canal Lá Pra estar ajudando aí Então Vamos lá, gente Dá aquela força Vamos mapear Tá escorregando Tá chovendo Nós chegamos aqui Em Camacá Camacá aí Estado da Bahia E se precisar Em breve Será descoberto Ô, Camacá Gente, quantas cidades Nós estamos passando, hein Quantas cidades Tchau Agora apareceu com a marcada descoberta. Gente, esse trecho aqui é apertadinho, viu? Cheio de curva. E a chuva não cessa pra gente ver a paisagem bonita, né? A chuva não cessa. Se inscreva no canal. Vamos lá. Boa noite. Bonita essa ponte hein, bonita a ponte, lindo 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 E aí Vamos lá. Estamos chegando em Onápolis. O próximo é Onápolis, galera. Vamos lá. Olha que visão linda, galera. Legal esse cenário, hein? Muito legal. Legal esse cenário. Legal esse cenário. Legal esse cenário. A CIDADE NO BRASIL 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 A ESQUERDA A ESQUERDA A CIDADE NO BRASIL 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 Nós estamos chegando aqui Em Posto da Mata E vamos até Mucuri Um pouquinho a frente E a gente vai encerrar Nosso capítulo de hoje Nosso nono capítulo Da nossa série Foi a pó que a Chuí simulação externa Gente, lembrando que o nosso ônibus Eu não vou dar manutenção nele enquanto não chegar em Chuí Enquanto não chegar em Chuí Eu não vou dar manutenção Só porque eu falei, manutenção Aí vai e morre Chegou? Nós já estamos aí Em Posto da Mata Vamos parar aqui Um pouquinho mais à frente Na rotatória Pegue a segunda saída E a gente vai estar encerrando o nosso vídeo Porque está chegando o nosso limite De acordo com o nosso cronômetro aqui De tempo, né? O companheiro nosso Ele dá Algum tipo parado aqui Na rotatória Saia agora Comenta ele aqui, né, galera? Então, gente Estou chegando no ponto De ônibus aqui em Mucuri Eu vou estar parando Na verdade, não é um ponto Eu vou parar aqui Em algum lugar aqui Acho que não tem rodoviária aqui, né? Você vê o que eu estou vendo Um mapinha aqui não tem Eu vou estar parando aqui em Mucuri Não, não tem nada, né? Só tem um pôr de gasolina ali, ó Eu vou estar parando Aqui em Mucuri Tem um hotel ali Acho que eu vou parar naquele hotel ali E a gente já descansa Siga em frente Aí descansa o card, né? Esqueça isso Eu encontro uma nova rota Vamos parar com o hotel aqui na frente Vamos parar de lado Do outro lado da BR, né? Prepare-se para virar à direita Vire à direita Vai deixar eu ir? Olha lá Sem bater no poste O carro já está com defeito Não pode bater mais Peguei rabo agora, hein, galera? Deixa eu ver se dá para chegar Vamos aqui Para sair atraso aqui Agora dá, né? Aí, deu Ó, beleza Muito estreitinho Essas curvas, né, galera? A gente vai estar parando aqui Em Mucuri Deixa eu ir, moço Vai, né? Recalculando Foi o seguinte Eu joguei fora da pista Aqui Para não bater nesse ônibus ali Aí eu vou e bato Alguma coisa aqui, né? Alguma parede invisível Não tem condição, não Não tem condição Nandeu, tá? No, não tem condição Não tem condição Tchau, tchau. Para aqui gente, nesse restaurante aqui o pessoal é lanchando, aqui não tem rodoviária, não tem nem ponto de ônibus. Acho que já deu, né? Vamos, galera, vou ficando por aqui. Você está parando aqui o mucuri? Ah, cara, dá para você passar aí, se você atravessar, olha. Peguei a esbarrar no carro, deixa eu copar o vídeo um pouquinho. Certo, é só o carro aqui para não atrapalhar o trânsito, né, galera? Prontinho, galera. Então, vou ficando por aqui. Ele não vai porque eu não quero, né? Dá para ele ir à vontade ali, tem espaço à vontade para ele ir ali. Não vai porque eu não quero, né? Então, galera, vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser aí. Gente, lembrando que esse é o nono capítulo, tem mais oito capítulos anteriores a esse aí. Espero que vocês estejam curtindo aí o nosso vídeo, beleza? Fique com Deus. E eu fui ali lanchar com o pessoal no restaurante. Até mais. Eu fui. Valeu, galera. Fui.